Bom, parei aqui num posto pra almoçar A beira da Via Dutra, como diz meu primo Vinícius, que trabalha com transporte Um abraço Vinícius, deixa eu ver no vídeo aí Vinícius tá pra criar um canal aí também, que vai mostrar as viagens dele aí pelo Brasil afora, de Fiorino Como ele diz, se o posto tem, tá cheio, bastante caminhoneiro É porque a gasolina é boa e a comida é boa E barato, hein Isso aí Tipo, 10 reais a comida, barato e boa Vamos seguir E é isso aí, pessoal No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre dicas de viagem O que você precisa verificar na sua moto quando você for fazer uma viagem bate-volta Como essas, por exemplo, que eu faço Eu costumo fazer bate-volta aí de uma média de 300, 400 quilômetros Alguns até de 600, 700 Primeiro item de tudo, verificar se a manutenção da sua moto tá em dia Verificar óleo, filtro, pneu, freios Na hora que você for abastecer a moto, já calibra os pneus Os pneus tem que ser calibrados com a moto fria Você não pode calibrar pneu com ele esquente Porque vai dar uma diferença grande na pressão Então os pneus tem que tá frio Então você tem que procurar fazer a calibragem em algum posto aí próximo da sua casa No máximo a 3 a 5 km da sua casa Preparam um lanche Eu sempre gosto de preparar um café Levar uma água, um lanche Pra poder parar num lugar sossegado E comer Hoje, no passeio que eu fiz É pra Monteiro Lobato Tem o vídeo aí no canal Vou deixar o link aí na descrição Infelizmente eu não pude parar pra fazer o lanche Eu fui abordado ali por policiais Por moradores locais Falando que era perigoso A rodovia ali que eu tava Que eles estavam assaltando Roubando muito o motoqueiro Então Aí excepcionalmente eu parei aí no restaurante Pra comer Mas geralmente eu como o meu próprio lanche A água é fundamental Você levar Você ter uma garrafa de água Mesmo que você não vá beber Mesmo que você vá parar em algum lugar Pra se alimentar Porque caso A moto quebre Caso você se acidente Alguma coisa E você estiver num lugar remoto Que não passe ninguém Você precisa ter pelo menos água Que nem a estrada que eu tava ali Que era bastante deserta Eu peguei um trecho duro ali De estrada de terra Não tinha nada nem ninguém Só ladrão né Então assim Se você Se machuca ali Se você cai Até você receber socorro Você tem que ter no mínimo água Isso aí é básico É analgésico Eu não saio de casa sem analgésico Eu costumo ter bastante dor de cabeça Mas é legal você ter um analgésico Um relaxante muscular Porque no caso De você Estar muitas horas na moto Sentir uma dor Alguma coisa Isso daí não estrague o seu passeio Porque você não vai Achar a farmácia facilmente Dependendo do lugar que você estiver Reparo de pneus Se você estiver utilizando Uma moto Que usa pneu Com câmera Eu recomendo fortemente Que antes de você pegar a estrada Você domine A sua moto Você conheça um pouco De saber como eventualmente Ter que trocar esse pneu aí Porque pneu com câmera Nem sempre Nem sempre Aqueles reparos instantâneos Funcionam Eu por exemplo Aqui na Vulcan Eu carrego Naqueles reparos instantâneos Que você Vem numa garrafinha E você aperta o botão E ele enche o pneu E teoricamente Ele veda Mas a Vulcan Usa pneu Sem câmera Então eu acredito Que isso Talvez funcione Não sei Nunca testei Entretanto O melhor seria Eu carregar um Kitzinho de macarrão E um mini compressor Pra poder Efetuar o reparo Mesmo sabendo Que em moto Não é o ideal Você fazer reparo Com o macarrão Mas com a emergência Isso é válido Já Em motos Que os pneus Usam câmera A situação É um pouco complicada Porque a câmera Você não pode usar macarrão A câmera Você Se a câmera Fura Na estrada É perigoso Enfim Eu não sei Por que Até hoje Ainda Fabricam Motos Com pneu Com câmara Algumas montadoras Dizem Que faz parte Do projeto Da suspensão Da moto Então a suspensão Da moto Foi projetada Pra rodar Com pneu Com câmara Não sei Até onde Isso é verdade Ou não O mito Não sou engenheiro Pra saber Essas viagens Assim De bate e volta De 500 600 km Você não precisa Se preocupar Em levar chave Pra ajustar A relação Nem óleo Pra lubrificar A corrente E a relação Porque Você não vai Dificilmente Você vai pegar chuva O tempo todo Na estrada Mas suponhamos Que você pegue Você não vai Ficar rodando Na chuva E parando Pra lubrificar A corrente Da moto Você não vai Então assim Também não vai Não precisa ficar Carregando O lubrificante Pra Pra isso Porque você só vai Fazer carrega peso Na sua bagagem Então não é necessário Você só vai carregar O lubrificante E ferramentas Pra ajuste Da relação Se você for fazer Uma viagem Muito longa Se não Não Você não vai usar Vai só carrega peso Em relação A ferramentas Com a A pequena Crosser Eu sempre carregava Algumas ferramentas Que com o conhecimento Que eu tenho E aquelas Ferramentas Eu era capaz De De desmontar A moto Inteirinha Desmontar E montar Mas eram Poucas Ferramentas Com a Vulcan Já é diferente A história Uma moto Mais difícil A manutenção Dela é difícil Até eu Que tenho Um pouco Que eu tenho Um certo conhecimento Tenho um pouco De prática Eu sofro Algumas coisas Com ela Não é uma moto Tão simples Não Então não adianta Pegar e carregar Um mundo De ferramentas Se você não vai Saber mexer Ou você não vai Poder mexer Não adianta nada Você vai carregar peso Outra coisa Que eu considero Importante É ter isso daqui Um suporte de celular Com tomada USB Pra você poder Carregar seu celular Poder carregar Os seus equipamentos Eletrônicos Outro item Que eu adquiri E fez Total diferença Pra mim Nas minhas viagens Pra eliminar Aquele monte De fio Foi um par De flores Bluetooth Então Ao invés De eu ter Aqueles Intercomunicadores Caríssimos Que custam Uma fortuna Pra você Escutar música Ou eventualmente Tudo bem Você falar Com uma pessoa Que está viajando Com você Eu comprei O fone Bluetooth Um fone Só no ouvido E o outro Está carregando Deixo na caixinha Carregando Cinco horas Com o fone Ligado E a bateria Ainda não acabou E como assim Eu estou escutando Um E o outro Está carregando Então dá pra você Guardar um na caixinha E colocar o outro E você vai ficar Sua viagem inteira Com bateria Sem problema De perder a carga Outra coisa Que eu tenho No meu celular Eu uso Google Maps Eu não gosto Do Waze E pelo Google Maps Eu baixo Os mapas Dos lugares Que eu vou E aí também Não consome Dados do meu plano Eu faço O planejamento Prévio No Google Eu dou Uma olhada Nas rotas Principais Eu dou Uma olhada Em rotas Alternativas Através Do Street View Quando disponível Eu dou Uma olhada Nas condições Da estrada Eu vejo Pontos de apoio Onde tem Posto de gasolina Todas as informações Eu Eu analiso Previamente Bom pessoal Eu acredito Que com essas dicas Aí Associado A você ter cautela Você sempre prestar atenção Na sua pilotagem E na Pilotagem dos outros Sua viagem Tem tudo Pra dar certo Pra ser um sucesso Dito que tem Muitas e muitas Dicas Pra serem colocadas Aí Conforme eu tô lembrando Eu vou falando Aqui Não é nada planejado Mas Basicamente Acho que é isso Se vocês tiverem Algo a acrescentar Pode deixar Nos comentários As dicas São sempre Muito bem vindas Então é isso aí Um grande abraço A todos E até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau